Vai, tá gravando, comece, é, tá gravando. Boa tarde gente, como é que tá, tudo bem? É muito bom estar aqui com vocês nessa tarde maravilhosa, uma tarde gloriosa, na verdade. A gente vai falar hoje sobre música, curtição, música, muita música. Eu tenho certeza que você, como eu, já foi muito influenciado por música. E a gente vai conversar com um grande conhecedor de música, que é o nosso amigo, o nosso DJ, Boguslau. Boguslau é um cara muito eclético, gosta de várias músicas, né? E ele vai falar um pouco das músicas internacionais, por exemplo, o que ele mais gosta. Não, que isso. Não quer música internacional? Não, 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 vai, 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 vai falar outra situação. Mas agora a gente vai falar sobre músicas MPB, tá? MPB, ah, sim. Música popular brasileira, vamos conversar um pouco com ele sobre esse assunto. É verdade que você, como eu, também tem as suas preferências, né? Da MPB. Mas qual é a preferência verdadeiramente do Boguslau? Vamos saber agora. Então, direto, de frente com Boguslau. Boguslau, nós queremos saber um pouco sobre o seu conhecimento musical. Sou eu, eu sou o que ele tá falando. Boguslau. Sobre o seu conhecimento musical. Qual é o tipo de música que realmente mais te chama a atenção? É MPB, né? É, que mais te chama a atenção. Poxa, eu gosto da cultura paraense, rapaz. Ah, então o caso dele é o Brega, né? É. O Brega, né? Pinduca, pode colocar aí, Carimbó, também. Calypso! É, Calypso, tá? Vocês podem observar que a gente tenta levar ele para uma atmosfera, tá? Para uma mesosfera, mas ele quer ficar mesmo na nossa esfera, tá? Na estratosfera. Boguslau, sim, qual é a música que mais realmente te marcou MPB, né? Que mais te marcou na tua vida, né? Na verdade, eu gosto do Que de Abelha. Que de Abelha é uma música assim que faz eu me tornar uma abelha. Estou brincando? Gente, olha. Pela voz de Deus, tá? Aqui, tá? Eu quero deixar bem claro. Não é um programa. Não saia agora desse momento. Não saia desse momento agora, tá? A gente tá fazendo uma pergunta. O cara já vem revelando outra coisa. Ui! Então, há uma preocupação muito grande, tá gente? Porque, afinal de contas, esse movimento foi a semana passada, né? Mas tudo bem. Nós vamos conversar aqui sobre ele, né? Vamos voltar a essa esfera, né? Tá, tá. Masculina. Masculina. Com toda a masculinidade, toda a baiaridade. Então, Boguslau, sim, a música que mais realmente te mexeu, te tocou... Tá, deixa eu acordar. Durante esse tempo. Você já expressou, né? Que de abelha e os abóboras selvagens, né? Não, eu não falei de abóboras. Ah, tá. Não, nem de melão. Então, vamos saber qual é realmente a verdadeira opinião dele, né? Boguslau, e aí? Ah, o que eu gosto mesmo é de brega. Brega, é isso, brega melody, esse negócio de ficar só ouvindo música. Eu gosto de dançar, entendeu? Nada de... Ah, entendi. De remexer. Gente, vocês precisam entender. De movimentar. É o que eu falei pra vocês agora há pouco, né? Eu gosto de... Eu gosto de movimento. Tá? Não de movimento. É, ele gosta de movimento. E não movimento. Então, a gente tem que levar ele pra uma academia mais próxima. Convide seu amigo de uma academia mais próxima. Ele que gosta de movimento. Ao invés de você convidar ele pra entrevistar, né? Você convida pra ir pra academia. Dez minutos lá, de... Aquela bicicleta argométrica, né? Leva ele pra lá. Eu já vi que eu tô perdendo tempo com ele aqui. Eu tô querendo uma coisa e ele tá querendo outra, gente. Dá pra entender a mente humana? Não dá. É inexplicável. Tem que haver solução. Tem que haver solução, não. Tem que haver seleção. Seleção. Antes de trazer ele aqui no nosso... Tá? No nosso... Na nossa página. Aqui no nosso vídeo. Tá? Na nossa gravação. Tem que trazer uma pessoa que esteja mais concentrada nas perguntas. Ah! Então você tá me... Me tirando, né? Você tá me tirando, né? Tá. Eu tô te tirando, sim. Tá? Como é que tu atrapalha esse vídeo? Personalidade. Então você tá me tirando, né? Eu que sou o dono do canal e você que tá... Ah, mas não tem condição. A gente tá aqui também pra avacalhar com esses caras que só porque são dono de canais, tá? Querem explorar os entrevistadores. Eu venho de um lugar tão distante. Passei por várias praias do Pará pra me enxergar. Ih, rapaz. Não fala do lugar. Não fala do lugar. Não fala do lugar. Poxa, eu ia falar que eu sou uma personalidade internacional. Ah, mano. O cara que veio aí, latino-americano, ele tá me colocando aqui latino-americano, olha. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.